A CIDADE NO BRASIL BATESTE, O BADESTE, O BADESTE, O BADESTE, O BADESTE REPUTATI Mas qu'esitei, qu'esitei? Mas qu'esiti çulica, çulica, dali? Mas qu'esit çuliça ti? Mas qu'esiti çuliça, qu'esit çuliça? Mais çuliça mala si ti. Çuliça mala si ti. Onde você vive? Maçulica mala. Maçulica mala. Ma, maalho, moja. A onde você dorme? Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui? A minha mãe. E tchau, muito amig. Tchau, Luba. Tchau, muito amig. Tchau, Luba. Tchau, tchau, Luba. Tchau, Luba. Tchau, Luba. Tchau, Luba. Tchau, Luba. Tchau, Luba. oh in Things imanesi regions e se transforma a vc Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau Tete! Euka! Vidi! Repite! Vidi vona! Sexta os miens! Sexta os miens! Vidi vadi! Vidi vadi, Luba! Matheus das igra! Vidi vadi! Vadi vadi! 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 Vadi, ovo ti imaš. Temperatura... Radimo, kakva temperatura. Pa, imamo i ovo maju! Kčinša to, ima... Radimo, šta kaže Guža. 39,3, tak. Goda, temperatura, guma nije! Až daćemo, God's Printa... Da je svojno što je slatka? Ružinka. Tchura. Gospodita. Eto. Eto. Vamos jaios. Espanha-te, o paravalito. Eto. Eto, tchura. Eto tchura. Eto, tchura. E aí vem te, doutor. O que é 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 while, ela poderia ir mal descançar, não só na mase olheira, ela poderia ir mal descançar mas nós não ficamos você não é porque é isto Isso é travão, mas. A CIDADE NO BRASIL